Olá pessoal, bom dia! Bem-vindos ao nosso canal! Sabe onde estamos hoje? Aqui em Cádiz, na verdade é Jerez de la Fruteira, no zoológico. Gente, é lindo! Acompanhe esse vídeo para quem gosta de animais, mostra para as crianças que eles gostam também. Acompanhe! E aí pessoal, uma curiosidade, né? Vocês vão ver várias imagens aí, mas eu parei um pouquinho aqui para falar para vocês. Dromedário e Camelo. Sabe a diferença? Aqui, para que não se confunda, o Dromedário é o Camelo que só tem uma lombadinha. Aqui eu não sei o nome. O Camelo tem duas. Então, sempre que tiver duas lombadinhas, é o Camelo. Essa aqui só tem um com o Dromedário. Ei gente, tem link aí embaixo. Dá uma olhadinha, tem coisas bem interessantes. Tem cursos de inglês, bolsa de estudo, tem tanta coisa legal. Dá uma olhada no link aí embaixo. E aí pessoal, o like, se inscreve, vamos aumentar aí o nosso engajamento. Ó, Espanha, Portugal, Brasil e tem novidade por aí. Fica acompanhando que vai ter muita coisa aqui no mundo. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri